Domingão, na praia, fechando só de bola. Papai, você gosta de usar roupas de natação? Não sei, papai também. Praia de Ramama. Simbolo na torre japonesa. O que foi, Cris? É, pessoal, Domingão, na praia aqui. De boa pra bonita. É, pessoal. 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 A CIDADE NO BRASIL Será que estão fazendo a oração deles ali? Será que é isso? A CIDADE NO BRASIL Não adianta eu fazer um concedor Sempre assim Que chato Vem aqui Você vai mandar no Youtube? Não vai mandar Não vai mandar Nunca mais Senão eu vou te inscrever Tchau 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 Tchau